Música Essa é uma mensagem do que resta do governo brasileiro O Paxiari nos misturou nesse país Depois de um plano do país, demos a aéreo do Rio de Janeiro O Rio começou a se espalhar rapidamente em várias cidades do país Música Açaí Música Música Nossos militares foram completamente descarregados, desde então um lugar ao sexto ano na Brasília. A infraestrutura está completamente destruída e a distância de cerca de 85 milhões de pessoas já terem morrido. O governo entrou em colapso. O presidente faleceu. É aconselhável evitar grandes centros populacionais. Onde houver um grande número de pessoas, haverá um grande número de dificuldades. Viaje para a região nordeste, o Brasil ou a Zônia. A área rural e pequeno grupos de sobreviventes humanos devem ser capazes de viajar para as pofuguesas da floresta tropical e construir um assentamento lá. Esta é a transmissão final. O Brasil não existe mais. Boa sorte a todos e adeus. Legenda por Sônia Ruberti